Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para eu fazer uma análise muito tranquila da Soja 3, a Boa Safra Sementes, da operação produção de sementes, primariamente soja, compra da Bestway Seeds, abre espaço maior para o milho, nesse trimestre a gente tem um delta maior de feijão, contribuindo no resultado e evidenciando o aumento na diversificação da operação, que é bem positivo, especialmente para lidar com a sazonalidade. À medida que a gente tem a diversificação para outras culturas, a gente deve ter cada vez menos efeito agressivo de sazonalidade, o que acaba trazendo um resultado mais contínuo durante o ano. Importante o vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. sazonalidade comentada no primeiro trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2023, no trimestre passado, comentando o efeito do crescimento na primeira metade de cada ano. Por que a primeira metade do ano tende a aparecer piorando por causa do crescimento ser comentado e explicado na análise passada? A gente teve um aumento da posição entre as análises, aqui um caso que eventualmente me pergunta a possibilidade de aumentar preço médio, de comprar acima do preço que eu paguei, que a gente teve aqui triplicando a operação. Para ser tecnicamente correto, foram 222% de aumento, mas triplicando a operação. Caixa disponível no momento e ativo muito descontado levaram a fazer isso, com a posição do ativo no portfólio, que não era das maiores. Então tinha espaço ali para ter um posicionamento maior, o ativo muito tranquilo. Então achei que valesse a pena, muito positivo, estou bem tranquilo com a operação. Médio e longo prazo com bastante para crescer, não faz sentido a precificação desse ativo com o que tem entregue de resultado. A evolução do preço apenas para a informação na tela, na tela desde a última análise, tem muito para subir ainda, estou zero preocupado com isso daqui, é questão de aguardar e ver o resultado refletindo, especialmente esse segundo semestre. O mercado é meio topeirinha para isso, então o mercado precisa ver a sazonalidade acontecendo para daí perceber que o resultado é muito positivo, isso acontece com Minerva direto, que também é afetada por sazonalidade, isso acontece com Ômega Energia. Então aqui o segundo semestre que entrega resultados muito positivos deve ver algum nível de pressão maior ali para o preço, que é bem positivo para a gente. Resultado estupidamente positivo, como sempre a gente olha os últimos 12 meses, evidência da maior diversificação com a abertura da receita líquida aí na tela. A gente vê ali feijão com 9% de relevância no trimestre sazonalmente mais fraco, que é o segundo trimestre, o primeiro, aumentando aí a participação em outras culturas e mais do que isso, esse tipo de aumento em operações que têm temporalidade diferente devem trazer uma redução paulatina na sazonalidade, como comentado no começo aqui. A gente segue o do Dilligence, que mostra uma receita pressional líquida com um crescimento de 53,1%, quando eu faço comparativo últimos 12 meses do segundo trimestre versus últimos 12 meses do segundo trimestre de 2022. 34,9% do aumento na carteira de pedidos, simplesmente ridículo, evolução contínua, absurda. Essa carteira é queimada agora nos próximos dois trimestres. O EBIT com crescimento de 58,8% e o lucro líquido 61,1%. Eu não sei muito bem o que esperam que eu fale aqui, porque não tem muito o que explicar, ridículamente positivo. CAPEX, Capital Expanded, investimentos na tela com imagem dos investimentos na esquerda. Está a operação ali em amarela, Uberlândia, se não me engano, já finalizada, entregue ali na semana da entrega de resultado. Endividamento oscila com sazonalidade na tela e o panorama só para a informação. O year on year ali com uma ótima redução, uma ótima melhora, mas nada que preocupe, não é aqui uma questão. A gente diz aqui, é como uma onda ali, vai oscilando à medida que tem maior demanda de caixa, menor demanda de caixa. A minha posição aqui do lado, está os R$9,90 no IPO, os R$10,60 um aumento de três vezes, então um aumento ali de 222%, triplicando a operação, não um aumento de três vezes, mas triplicando a posição e um pouco mais. Está muito tranquilo com o resultado, com a operação, ótima operação para longo prazo, forte o crescimento, a expansão das operações alinhada, feita de forma consistente, positiva. Está o resultado sólido e evoluindo com força e basicamente nada muito para explicar, que é um no-brainer, tá? Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá deixando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos aí amanhã na abertura de mercado. Valeu galera, beijão!